Acho que o Zé e o Fiúza já compilaram praticamente tudo aí. É interessante a gente ressaltar que as ruas, isso que nós vimos ontem nessa carta do presidente Bolsonaro endereçada à nação, que muitos estão vendo como um recuo, eu particularmente não vejo como um recuo e sim como uma prova de força. As ruas deram essa força para o presidente Jair Bolsonaro para que ele pedisse ali na mesa o que ele sabe que a nação quer que ele peça e ele pediu. Nós já estamos vendo aí prisões sendo revogadas, a gente vai acompanhar o que está desenrolando dessa seara toda, mas a única maneira do presidente poder sentar à mesa com um interlocutor como o ex-presidente Michel Temer e fazer algumas demandas em relação ao ministro Alexandre de Moraes foi porque o povo nas ruas no 7 de setembro deu esse poder para o presidente, ou seja, Supremo é o povo, como muitos cartazes que nós vimos no 7 de setembro. Então, ficou muito explícito desde ontem, agora com a poeira um pouco mais calma, que as ruas comandaram essa aproximação, que as ruas fizeram exatamente o que nossas instituições de uma certa forma não estão fazendo. A ferramenta dos freios e contrapesos, as ruas que acabaram dando essa ferramenta aí que tem na nossa Constituição, as ruas mostraram para o presidente que ele estava autorizado ao usar exatamente essa força que o povo mostrou como uma ferramenta ali de troca em relação a algumas demandas do povo. Essa carta, mais uma vez, desmonta toda a narrativa, a versão falsa do golpe, que o golpe ia acontecer, é um golpe programado, 7 de setembro, que o presidente Jair Bolsonaro tem um perfil autoritário, um perfil de ruptura, isso desmonta exatamente essa narrativa dessa oposição histérica infantil que está preparando aí uma manifestação para o dia 12 de setembro e agora uma manifestação sem pauta. Onde está o golpe, onde está a ruptura, o autoritarismo? Então, eu acho que isso tudo ficou muito bem desenhado. E, na verdade, para quem interessa uma crise complicada, greves, índices econômicos caindo, instabilidade, só interessa para a oposição. O presidente Jair Bolsonaro mostrou que ele colocou o ego aí de lado e colocou a nação acima das falácias, acima de uma imagem de autoritário, de que ele manda e ele vai bater de frente e ele vai peitar. Existem muitas maneiras de bater de frente e de peitar o sistema, ainda mais um sistema nada republicano e inconstitucional como o ministro Alexandre de Moraes vinha desenhando, do que simplesmente um microfone, uma voz alta. E o presidente Jair Bolsonaro demonstrou isso muito bem. A força que as ruas deram a ele estabelecida aí nessa carta. A gente vê que os índices econômicos hoje melhoraram, o mercado recebeu de uma maneira muito positiva essa carta e os eleitores mais inflamados, digamos assim, eu convido a visitar um pouco a própria história americana. Não estou comparando o presidente Jair Bolsonaro com nenhum dos personagens da história americana, mas George Washington, John Adams, os próprios Sam Adams, que era primo do John Adams, primos totalmente diferentes, um era inflamatório, adorava levar as pessoas, manifestações para a rua, o outro era mais resiliente, de uma forma mais acadêmica, observadora. E George Washington aí, o grande general da Revolução Americana, que perdeu muito mais batalhas do que venceu, mas fechou a Revolução Americana com uma independência.